Em 1988, o prefeito Saturnino Braga, um político decente, correto, homem do bem, decretou a crise da cidade do Rio de Janeiro. Em verdade, a crise não existia. Era um problema de gestão política e gestão administrativa. Tanto assim é verdade que, no ano seguinte, em 1989, o prefeito que o sucedeu, Marcelo Alencar, em um mês tomou posse em janeiro e, em final de fevereiro, já decretava a saída da falência do Rio de Janeiro. Por quê? Porque era um equívoco administrativo e político, como disse. O prefeito mantinha, Saturnino Braga, mantinha a correção da UNIF, que era uma unidade de correção monetária dos tributos municipais. Ele mantinha essa UNIF para pessoas jurídicas, correção semestral. E para pessoas físicas, correção mensal. Quer dizer, com uma inflação de 80%, a pessoa precisaria pagar seis meses depois. Portanto, aquele dinheiro já não valia nada. E também de pessoas jurídicas. Bastou o prefeito Marcelo Alencar mandar uma mensagem à Câmara Municipal, que aprovou plenamente essa decisão. As correções semestrais de pessoas físicas deixaram de ser semestrais para serem mensais. E as correções de pessoas jurídicas, que eram mensais, passaram a ser diárias. Acabou a crise e em março a cidade estava em plenitude de desenvolvimento. Isso contribuiu até muito para que o prefeito Marcelo Alencar se elegesse na eleição seguinte para governador do Estado. A crise de 1988 se repete agora em 2019, com o prefeito Crivella, de forma como farsa e como tragédia. Por quê? É uma farsa porque ela não precisava existir, porque ela é uma crise de gestão política e gestão administrativa. E é uma farsa, é uma tragédia, melhor dizendo, porque ela se reflete nas pessoas que morrem nos hospitais, nas famílias inlutadas, nos servidores que não recebem seus salários, nos empreendedores, nos prestadores de serviço à prefeitura que não recebem. Uma crise que efetivamente não precisava se reeditar, assim como a do prefeito Saturnino Braga inexistiu. Força-se uma circunstância, força-se uma situação por má gestão. É uma tragédia e uma farsa. A tragédia para as pessoas que sofrem e uma farsa para a má gestão administrativa e política também do prefeito Crivella. O Melor Fernandes dizia muito bem, em relação ao Saturnino Braga, que é um homem honrado, repito, ele dizia assim, o Saturnino desmoralizou a honradez. Agora, o Melor certamente diria, o Crivella levou à exaltação máxima, à incompetência e à insensibilidade política e administrativa. Obrigado.